Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos vocês bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro e hoje estamos iniciando mais um vídeo de Farm Simulator 22. No modo lenhador. Bom, pra quem não conhece essa série lenhador, maquinado, tá? Maquinado. Por que, né? Por que, olha, olha. Olha que belezinha esse daqui, viu? Homem, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Isso daqui dá até gosto de ter. Dá até gosto de trabalhar com isso daqui. Quem quer que tenha uma dessas aqui? Bom, apesar que na nossa live, né, de começo fizemos uma grande caquinha, digamos assim. Pelo simples fato de eu comprar aquela tranqueira lá, ó. Cê tá vendo aquela tranqueira lá, ó. Ó, ó. Aquela lá, ó. Ó, ó, ó. Aquilo lá sabe por quê? Bom, eu comprei aqui lá, gastei maior nota preta, né? Falei assim, não, galera. A gente vai começar a live e vamos fazer o negócio certo. Vamos representar. Portanto, né? Vem, adivinha. Comprei, gastei meus milhões que restavam. E adivinha? Quem que é que tava em promoção? Ela mesmo. Oh, mas eu fiquei nervoso, hein? Bom, galera. No vídeo de hoje, vamos limpar nossa área aqui. Que a gente tem de... Bom, de espaço pra nós colocar o nosso maquinário. O vídeo em questão vai ser o seguinte. Ainda hoje... Eita. Rapaz, se isso daqui descesse na minha jaca, ia ser uma só, viu? Bom, tem que parar de fazer essas manias. Bom, vamos lá, galera. Nós vamos fazer o quê? Nossa, eu travei. Ufa. Eu achei que ela tava vindo mesmo. É... Vamos derrubar todas essas árvores que já são grandes. Nós vamos vender elas, obviamente. E... Também. Vamos arrastar ela. Vamos limpar todas elas. Vamos cortar tudo ali no nosso terreno. A minha intenção, galera, também é poder comprar um galpão. Eu não queria deixar meus maquinários todos ao vento ali, mas eu acho que não vai ter escolha pra mim, não, né? Mas, na verdade, o que a gente precisa, literalmente, é comprar uma fábrica. Isso, sim, tem que ser uma prioridade pra nós, tá? A gente já começar a fazer o desenrolar das missões, principalmente da questão do barco e montanha-russa. A gente vai precisar de muito disso, tá? Bom, depois daquela árvore lá... Galera, aqui eu só derrubei as grandonas. Eu não sei se essas daqui, que estão aqui já no terreno, vão crescer ainda mais. Tem um lance que você pega, como é que é? Você fica aqui, assim. É, esse daqui mesmo, ó. Ó, não é pra cortar, não. É bem mais fácil. Não é tão 100%. Mas eu acho que ajuda. Ó, galera, se é a primeira vez que você está se entrando nesse canal, e é a primeira vez que você me ver, essa pessoa, se inscreve aí, galera, tá? Pra dar uma força pra nós. Detalhe, galera, eu não... Tipo assim, eu demorei pra voltar a fazer aqui, né? A gravar, né? A série do Leandor Maquinado. Por conta de uma simples questão. O farm estava atualizando demais. Portanto, o meu processador não é tão forte, né? Então, tivemos complicações de equipamentos. Então, por isso que, né? Até por isso também eu não comecei uma série no 22. Eu só tenho uma no 19, tá? E eu acredito que no 19, pra quem gosta de assistir, né? O Agronópolis, vai ficar pra sexta-feira, tá bom, galera? Essa semana. E se você está vendo esse vídeo depois de um ano, se eu tinha carinho, nada de cobrar esse Agronópolis. É... Bom... Depois disso, galera, a gente tem esses daqui. A gente vai arrastar todos eles com maquinário, com trator. Eu achei muito top, cara. Você poder arrastar essas madeiras com um trator, viu? Eu achei show de bola. Apesar que tem umas árvores. Nossa. O que é essa aqui? O que eu gostei foi você poder ver o... O tamanho das árvores, né, meu? Facilitou bastante. Olha, essa daqui. Essa daqui tá grande também. Vou derrubar ela. Aí, como é que é? Se eu corto pra cá, ela cai pra lá. Ou se eu corto pra cá. Ah, não. Vai ter que fazer o teste agora, porque eu até esqueci. Vamos ver se eu estava certo ou enganadamente errado. É, galera, é ao contrário. Asco ou tudo por aqui. Homem do céu, sai daí! Rapaz, se eu andei... Entendeu? Porque você ganha muito derrubando madeira. Se eu andei essa aqui no meio da sua jaca, você já era. Ih, essa árvore morta aqui também. O que vai sair daí agora? Olha, que ela vai cair lá pro outro lado. O som das árvores caindo ficou legal, galera. Eu curti. Eu não sei o que vocês acharam. Vocês gostaram do som das árvores? Caindo? Olha lá, ó. Minha nossa. Nem isso daqui, né? Porque se você vir da real, eu já tinha despencado lá pra baixo. Não falei nada. Olha, é assim, ó. Olha, é assim. Olha, o motosserra. Falar pra você, viu? Tem um som bonito que tem esse jogo. Dá até gosto. Às vezes não. Mas dá. Detalhe, viu, galera. As madeiras que são árvores mortas não rendem tanto lucro. Eu acredito que aqui, né? Você poderia vender essas madeiras. Porque madeira morta vira muita lenha. Apesar que a madeira é um pouco mais seca, ela aguenta... Vamos se dizer, né? Que ela demora pra queimar mais. Acho que essa daqui também tá boa, viu, galera? Ah, tá. Bom, se cortaram pra cá, ela cai pra lá. Então, vamos fazer assim, ó. Ah, tá aqui na minha cara, né? Ah, tá aqui na minha cara. Ah, tá aqui na minha cara. Caiu. Ninguém, viu? Olha, até foi mais pra frente. Olha, olha. Olha, até que... Sei lá, né? Não é tão difícil, mas também... É um negocinho que enche um pouco as paciência. Ah, detalhe. Temos madeira que não é estrada também, viu? Depois, uma outra hora, a gente vai pegar, vai averiguar melhor, né? Quais que são as que dá pra derrubar. Não vou derrubar todas agora, não. Eu já poderia derrubar essa daqui que já tá seca, mas... Deve ter outra lá na frente, lá também. Vamos pegar o nosso tratorzinho. Eu vou limpar aquela ali da frente. E já vamos começar a transportar pra nós cortar. Vamos ver se a gente consegue vender essas madeiras ainda. Vai, espera aí. É tudo mesmo também. A única madeira que não dá pra cortar com o maquinário que eu fiquei um pouco chateado de dive, dá um trabalho, é a... Cara, não é a caça, ó. Aquela grandona lá. Eu sei que ela cresce 46 metros, cara. É muita coisa. Mas também tem um maquinário que pega. Quem quer que vai abraçar o monstro daqui? Ah, não. Vai falar que eu tô no terreno do vizinho. Ó, o vizinho já se incomodando comigo. Pô, pelo menos tá dando pra cortar, ó. Aproveitar enquanto ele não tá olhando. Ó, aí. Vamos ver se ele vai se incomodando. Ah, tá indo, tá indo, tá indo. Não tá... Ele não tá tão... Irposo atinamente, né? Galera, desculpa pela minha voz, mas... Às vezes a minha voz dá uma... Uma fraquejada. Ah, pessoal. E detalhe. Essa série aqui nem sempre vai ser só vídeo, tá? De vez em quando eu vou marcar live, tá? Só preciso organizar um tempo. Eu tô... Tive que mexer um pouco com a minha internet, né? Ah... Eu tive que trocar os cabos também, né? Pra ter capacidade, né? Pra... Tirar tudo o que eu tô usando. Bom, galera. E pra quem não sabe também, estamos com o volante G29, tá? Eu acho. Ah, vou precisar... Tem que tirar aquele trombolho ali, tá? Vai ter que tirar esse peso aqui também. Eita lá, se tira. Vamos lá, vamos lá. E... Galera, sério mesmo. Se você tá chegando aí a primeira vez aí, se inscreve. Comenta, galera. Ajuda bastante a gente, tá? Ajuda bastante nós. Tenho a contar aqui o comentário, o like, visualização. Ajuda no engajamento do canal. As pessoas... O YouTube vai recomendar mais. Não sei se você sabe. Se é a primeira vez que você tá chegando aqui. Mas o meu sonho é... É... É monetizar esse canal aqui. Ser dependente dele. E é uma coisa que eu gosto, tá, galera? Não falo só por questão de dinheiro, não. Mas é porque eu gosto mesmo. De fazer gameplay e tal e tudo. Agora, a pergunta se, né? Se eu sou um bom streamer, um bom YouTube. Aí é com vocês, né? Aí eu já... Mas eu me considero. Porque também, né? Você não pode, né? Apedrejar tanto, né? Bom, galera. Vamos lá. Agora nós vamos pegar nossas madeiras. E vamos levar tudo pra cá, pra cima. Perto da Volvo ali. Eu acho que esse daqui aguenta três, né? É, suporta três madeiras. Cara, eu acho que eu deveria ter vindo com... Sabe aquele... Será que aquela... Ó, óbvio você vê a ideia que eu tô querendo bolar. Será que... Aquela maquininha que a gente usa pra... Pra empurrar a neve. Será que ela não seria muito eficaz em empurrar a madeira? Eu acho que sim, né, galera? Ó, para e pensa. Acho que eu depois vou comprar esse negócio. A única coisa ruim é que ela não tem peso. Isso aí hoje é um problema. Tá, pessoal. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Vou ter que empurrar essa daqui pra lá. Poxa, não quer ir de jeito nenhum. Quer saber? Pera aí, rapaz. Aí. Vamos lá. Deixa aqui... Ah, pedir ajuda das ajudas aqui, né? Que eu não lembro mais. Isso aí é R. Deixar aqui, ó. R. E B. Beleza. E vou virar toda a nossa bolanda aqui. Caraca, pesou agora. Galera, tchau. Pesou agora, legal. A minha única briga vai ser com esse tronco branco aqui, meu. Será que eu consigo? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Não vou prometer. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Vamos ver se abaixando dá certo. Dá certo, sim. Não, cem por cento. Se eu conseguisse... Opa, desse lado. Se eu conseguisse... Pegar a outra ali, ia ser pão também. Ser duas mãos na roda. Mas ali eu pego ali na ponta ali. Não vamos... Não vamos inventar muita moda não. Que senão daí dá problema. Beleza. Tá presa. E aí, galera. Agora a gente vai puxar. Será que isso vai dar certo? Não. Não. Tem que dar a maior volta mesmo. Caraca, olha. Não tá deixando o trator rir, hein. Quando as situações parecerem difícil, não se preocupe. Elas irão continuar sendo difíceis. Vamos, 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 vamos. Beleza. Agora ela foi pra um lugar onde eu não queria que ela fosse. Eu quero, galera. É pirar. Eu não quero ir lá por cima. Lá por cima vai dar maior trabalho. Se enquanto aqui tem um monte de árvore caída. Aí, ó. Agora ela vai. Agora ela vai. Eu acho. Ah, vai mesmo. Vai dar ruim esse daqui, hein. Rapaz, que coisa. Olha, pra não ter que ter complicações e nem encrencas, vamos subir já com isso daqui. Porque aí, galera, a gente não fica tão enrolado também. Caraca, ó, 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 ó. Ó, ó o Valtrinha suando no morro, meu amigo. Vai também, ó. Acho que ele deve estar puxando uma 5 toneladas, hein. Ó. Vai, Valtrinha. Não chora não, filhão. Rapaz, o Valtrinha tá apanhando, hein, galera. Ó. Vai, meu filhão. Confio no cê. Confio, confio. Ah, meu Valtrinha. Agora só piorou. Vamos ver, senão vai ter mais atração. Atração, olha. Que viagem. Vai, 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 meu filhão. É, eu vou precisar de um tratorzinho depois, com o tempo, com mais força, viu. Não desfazendo do Valtrinha, mas... Hashtag fica a dica, né. Alguém tem que ver essas coisas aí. Rapaziada, olha. Olha, se bater naquela árvore ali, vai dar problema pra nós. Não bate, não bate, filho. Vai reto, vai reto. Isso. Se liga na pressão, filho. Já viram o Valtrinha da Grau? Aí, ó. Primeira vez que vocês estão vendo agora. Galera, eu não vou insistir tanto. Até porque... O vídeo não tem cinco dias. Vamos lá. Só pra lembrar, galera. Essa daqui não é a Volvo mais pesada, tá? Essa daqui é a mais simples. Modelo mais simples. Rapaz, se desce, pá. Rapaz, será que eu vou ter que usar aquele ali? Homem, homem. Que trabalho, hein. Adivinha quem vai estar atrapalhando. Olha ali, olha ali quem vai estar atrapalhando. Opa, opa, opa. Não quero que você vire a rata. Eu vou falar pra você ver esses trabalhadores espanhólatores da gente. Com quem é a Luzar, viu? Quero saber quem é que conhece o Psaça aqui. Vamos lá, velho. Pode ir. 352 tentativas. Vamos lá, filhão. Vamos lá que você consegue. Vamos lá. Aqui é piloto, filhão. Vou jogar pra cá. Aí, ó. Faço assim, ó. Eu passo. Jogo pra lá. Não, 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 não. Do outro lado. Agora vamos jogar do outro lado pra manter reto. Ah, gente, desce aqui. Tira. Vai que tira esse negócio aqui. Vamos. Vamos lá, galera. Pra remover, é a letra B, né? Não, não é a letra B. Ah, eu acho que é aqui dentro do guincho, né? Ah, a letra Y, olha. Ô, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Depois de nós terem trazido essas daqui, terem dar trabalho pra dedéu, eu vou trazer as outras num corte rápido, tá? Pra vocês. Pra vocês não ficarem tão agoniados com o vídeo. Falar, meu Deus do céu. Vamos empurrar essa daqui, galera. Antes de eu fazer o corte rápido, galera, vamos trazer aquela lá. Vamos ver se só aquela lá vai ser tranquilinha. Vamos ver se o Valtrinha vai... Vai aguentar só uma madeira só. Rapaz, eu botava muita fé nesse Valtrinha aqui. Agora, tá decepcionado. Ou pode ser que o peso maior dele não tava nas pontas, né? Que ali estavam só os miolos da árvore, né? O início. Agora aqui já é outra conversa. A gente vai pegar a base principal, que é o próprio tronco. Aê. Eu sempre confundo o E com o R. Vocês também confundem isso? Beleza. Vamos dar uma levantada nela. Não, pera aí. Aê. A gente puxa ela um pouquinho mais. Levanta ela. E vambora. Eu acho que é assim que vai se fazer em todas. Eu acho. É, 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 é. Eu ia falar cedo demais. Caraca, galera. Até com um ele passa mal. Olha. Falar pra vocês. Eu tô frustradinho com esses tratorzinhos. Vamos jogar pra lá, pra ver se a gente... Opa. 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 E, pessoal. Bom, galera. É, eu acredito que vai dar um pouquinho mais de trabalho pra pegar aquelas ali. Mas eu vou pegar e já volto pra pegar, pra cortar elas. E a gente vai vender. E aí a gente vai pensar se compra um barracão bem nessa ponta aqui desde já. Ou se compra onde eu tô aqui. Eu acho que vai ser legal se eu comprar aqui onde eu tô. Portanto, eu acho que mais pra frente eu vou usar todo esse espaço aí como barracão. Portanto, nós precisamos de plantar árvore. Então, agora, nada de fazer barracão ali. Vamos lá, então. Corte rápido. Bom, galera. Depois aí da gente ter andado, assim andado, o monte. Vocês viram? Bem, foi bonito. Foi bonito, então. Vamos agora cortar essas madeiras. Portanto, eu quero cortar no tamanho certo pra esse reboque aqui, galera. E como nós vamos fazer isso? Ah, maneira muito simples e fácil, galera. Vai, rapaz. Se tem uma coisa que eu não sou bom aí, é indólite. Rapaz, isso daqui me estressa mais do que tudo. A gente tenta. Por que esse daqui tá mais bom? Ah, lá, foi só pra lá. Vai. Olha só. Galera, como essa playlist, digamos assim, vai ser um pouco puxada mais live e tal e tudo, alguns vídeos deles, gameplay, vai ser um pouco longo mesmo, tá? Mas por conta disso, se não eu fazia um vídeozinho normal, mas como eu não tenho muito tempo, galera, esse é o único modo e-mail que eu tenho pra aí, né, trazer vídeo pra vocês, tá? Com o tempo aí, conforme eu for monetizado, galera, é isso que eu falo. Corta, compartilha, comente, dê like. Ative o sininho pra notificação, porque aí, galera, até a carteira assinar é fácil. Cara, se tem uma coisa aqui no Farming poderia ter, tipo assim, em cada tipo de plantação, o solo se comporta... Vamos supor, se você colher o milho, vai ficar lá algumas coisinhas do milho, né, certo? Então, poderia se comportar desse jeito também. Vamos lá. Sete metros eu cortei? E esse daqui tem quanto? É, tem 27. Galera, será que se eu cortar aqui? Quanto ficou isso daqui? Sete metros? Ah, tá bom também. Vem que eu tô bônus, olha, rapaz. Ó. Ai, galera, é verdade. O restante das outras madeiras ficou lá do outro lado. Outro ponto que eu não quis trazer pra cá é que é muito mais fácil. Eu ia lá com os maquinários do que vim pra cá. Ou então eu pego com a... Com a bolvinha. Aí eu encho a concha. E venho pra cá. E... Põe no rebote, muito mais fácil. Ou eu paro o rebote lá também. Aí a gente... Não tem frescura não, galera. Não tem grilo não. Aqui, ó. Acho que é aqui, ó. Olha, assim, mais ou menos assim, pelos óbvios olhando. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver. Ah, seis metros e meio. Então eu vou cortar você mais aqui, ó. É aqui. O da hora seria... Eu pretendo, mas acho que precisa ter um trator, né? A concha já vem já com o trator, né? Aquela lá, galera, que... Você pega e já... Já pega tudo do chão. A concha abre, né? Aquela que já é virada a concha, virada pra baixo. Eu acho que aquela lá é a melhor das invenções que já fizeram no farm, galera. Na moral, meu. E essa daqui, galera? Essa daqui ela tá com 12. Cara, tem que achar o meio dela certinho. Eu acho que eu vou achar o meio dela vindo por aqui, ó. Ela ali tá aqui, ó. Acho que é aqui o meio, ó. Vem aqui, ó. Nossa, essa daqui tem ideia, né? Deixa eu ver. Cinco. Ah, é aqui por aqui mesmo, galera. Ah, eu não tô tão ruim de percepção de metragem, não. Tem um mod, galera, que tem a trena e tal e tudo. Por que você não baixa? Ah, galera. Dá pra baixar. Isso é mula de verdade, pelo menos. Mas. Tô evitando baixar mod por causa do HD, galera. Tá muito cheio. Sério, mesmo. Eu vou ter que... Eu tô até pensando em ter que tirar alguns mods do Agronopolis. Tá enchendo demais o HD. Mas tá tudo beleza. Ligar aqui, né? O diesel não tá barato. Ah, vamos lá, galera. Vamos agora... Querer dar uma aula pra vocês. Como é que se dirige essa máquina. Vamos ver, senhor Leão, como é que abre a concha, pelo menos. Ah, lembro. Opa, opa, opa. Já peguei errado. Por aqui. Eu acho que eu cortei muito pequeno isso daqui, hein. Deixa eu só empurrar isso daqui ali. Beleza. Agora ainda vai fazer o que, galera? Ela vai pegar... Ela vai lá, ó. Nossa. Caraca, galera. Nem se apertar, eu acho. É, por isso que eu falo que aquela pinça lá é melhor. Nossa. Tá, então vamos tentar fazer o nosso melhor aqui. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, colocar nessa concha aqui. Tá. Tá, isso. Vamos fechar ela. Nossa, galera. Ela não está querendo fechar. É, ficou só uma. Mas tá bom. Tá, tá. É, 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 é. Mas, galera. Nossa, onde eu estacionei o trator, meu? Acabando de pegar essas duas ali. Vai dar trabalho aí depois, viu? Opa. Pô, é verdade, gente. Poderia colocar um mod autoload. Mas, sei não, galera. Eu tô pensando bastante. Não era pra entender o caíro, meu filho. Vai lá. Além de cair ali, atrapalha nós ainda. Vamos lá, vamos lá. Aê, beleza. Opa. Vai dar o errado. Opa. Bom, galera. Esquece a parte aí que eu ia fazer uma gameplay, né? De dar aula pra vocês, né? Deu tudo errado. Cancela essa aula aí. Bom, gente. . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto